Debates e sugestões foram apresentados durante a 4ª Conferência Estadual de Meio Ambiente que reuniu secretários e outros servidores públicos que trabalham diretamente com as secretarias de 29 municípios representados no evento. O assoreamento dos rios, o desperdício do lixo, o desmatamento, o condicionamento irregular e desordenado de resíduos estiveram entre os temas mais discutidos nas palestras que aconteceram no prédio do IFMA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão em Santa Inês. O bom dessa conferência é que primeiro foi criada a política, a lei e elas já estão podendo ser implementadas. Os municípios já estão, por exemplo, o município de Santa Inês já tem seu plano municipal de resíduos sólidos e agora nessa discussão é as formas de implementar. O acúmulo do lixo nas áreas próximas aos rios foi uma das questões discutidas e apresentadas pelo secretário de meio ambiente de Pindaré, Benedito Castro, que esteve presente na reunião. A nossa ideia aqui dessa conferência é sair soluções, para que essas soluções resolvam os problemas relacionados a essas questões dos impactos causados na nossa região. O secretário municipal de saneamento básico de Santa Inês apresentou um projeto que sugere para os supermercados e outros estabelecimentos comerciais a utilização de sacolas retornáveis ou feitas de materiais que não agridem o meio ambiente, ideia que já é realidade em outras partes do país. Em todos os países do mundo isso já existe. O Brasil é que já tem uma cultura do plástico, da utilização do plástico, se vê plástico em tudo. A participação de cada um dos representantes dos municípios e o interesse de cada parte ali representada em preservar o meio ambiente e trazer soluções para uma vida melhor chamou a atenção da bióloga que acompanhou a conferência. Muitos questionamentos foram feitos em relação ao lixo produzido, quando a gente compra materiais, a população está tendo uma maior renda agora com todos esses programas do governo, Bolsa Família, então a classe média vem aumentando, com isso o consumo de lixo, a produção de lixo vem aumentando também. Então existem grandes discursões aí na sala sobre justamente como minimizar esse problema dessa produção de lixo e fazer com que esse lixo vire, por exemplo, renda, torne-se um dinheiro para o município. Segundo a coordenadora regional da conferência, as ações de melhoramento e conscientização sobre a utilização do lixo já estão acontecendo em alguns municípios e serão apresentadas em uma nova conferência em São Luís e uma outra prevista para o fim do ano em Brasília.